Eu sei que tem gente que procura a vida inteira viver na presença de Deus, tem gente que fica, que reza o terço todo dia, uma pessoa que está dirigindo, está no ônibus, mas ela está com o pensamento em Deus, gente isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso é você viver sempre calçado, e olha a palavra, calçado na palavra, quer dizer, você não está nas nuvens, você está com o pé no chão, você está calçado, você está no mundo, e de por todo mundo, foi o mandato de Jesus, anunciar o Evangelho a toda criatura, quem promove a paz, promove o rosto de Cristo, quem está calçado, está disposto a caminhar em todos os caminhos, de pedra, de espinhos, para não, não se machuca, quem está calçado do Evangelho da paz, não promove intrigas, conflitos, aqui tem algo importante, você caminha construindo a paz, o grande problema, nas nossas sacristias, nas nossas comunidades, é que nós caminhamos, construindo as intrigas, para que simplificar, se eu posso infernizar? tem gente que tem esse lema, para que simplificar, se eu posso infernizar? eu vejo que tem gente que parece que está levando esse escudo, ah, eu tenho um jeito que eu vou te atrapalhar, Bete, esse aqui falou isso aqui de você, viu? cuidado com ele, tem gente que adora, às vezes a resposta é simples, sim, não, quem foi que ensinou isso? Jesus Cristo, dizer sim quando é sim, não quando é não, aí a pessoa chega, é fácil resolver, ah, mas, eu tenho que mostrar que eu tenho poder, porque eu sou teu chefe, porque eu mando em você, então, você dificulta a vida do outro.